Trazendo informações pra você do transporte coletivo, hoje retornando dia 8 de junho do ano de 2020, a gente vai saber dos passageiros, como é que tá o protocolo também de segurança nos coletivos da Auto Coletivo Caçador. Retornando hoje, a gente percebe que tem álcool em gel, já quando o pessoal vai entrar ali, todo mundo de máscara, bom dia, tudo bem? E a gente trazendo as informações pra você que acompanha a nossa programação pelo RBV Notícias. A gente vai conversar também com a comunidade pra saber o que o pessoal achou da volta do transporte coletivo. Bom dia, senhor, tudo bem? Como que é seu nome? É Marcos. Marcos do quê? Marcos de Moura. Marcos de Moura, hoje com a volta do transporte coletivo, isso ajuda pro senhor e pra família? Ajuda pelo seguinte fato de eu ser motorista da empresa, né? Então, tipo, a gente tava com bastante dificuldade, até em questão financeira, né? Mas pra população, acredito que tenha sido um grande benefício pela volta do ônibus, né? Que todo mundo tava pedindo. A gente só pede a colaboração, então, pro pessoal entender que não é culpa da empresa, nem culpa dos colaboradores de a gente não poder trocar dinheiro no ônibus, transportar idoso, né? Isso aí é uma lei estadual, né? A gente só tá fazendo se cumprir pra tentar propagar o menos possível essa pandemia, hein? Isso é bom, pra uns é pior, mas é a vida humana que tem que ser preservada, né? Tem que cuidar. Me encontro nesse momento no terminal, no terminal rodoviário urbano aqui da cidade de Videira. Vamos ver aí que hoje voltou, então, o funcionamento dos ônibus no município de Videira, depois de bastante tempo parado. Vamos ver se eu converso aqui com o motorista do ônibus pra saber como está o trabalho. Quais são os cuidados que o pessoal está tendo agora, que vocês estão pedindo para os passageiros? Os cuidados que eles têm que ter é, tem álcool gel aí, eles têm que usar, é obrigatório o uso de máscara, né? Tem álcool gel aqui, tem álcool gel lá atrás. E os idosos têm que entender que agora não é a vez deles andar, não vão poder muito, né? Mas daqui a pouco já libera pra eles também, vai dar tudo certo. Deixa eu me ver, tem uma passageira aqui, né? É, tá entrando aí alguém. Vamos saber dela que a importância do transporte coletivo tê-lo voltado, tudo bem? Nossa, pra nós foi uma alívio, porque nós já estávamos cansados de pagar táxi e Uber, não foi fácil. A gente mora num bairro beiro tirado, né? E, mas graças a Deus, nossa, foi beleza. Tomando todos os cuidados? Todos os cuidados, com álcool gel e no transporte e fora. A gente, eu estou até levando meu vidrinho, sempre onde eu vou, vou, né, usando. Trazendo informações pra você do transporte coletivo em Caçador, hoje segunda-feira, retornando. E a gente ouvindo a nossa comunidade pra saber deles, o que o pessoal acha da volta do transporte coletivo, se ajuda a nossa comunidade. Bom dia, como que é o seu nome? Ivete. Dona Ivete, o que representa pra senhora a volta do transporte coletivo? Pra mim foi muito bom, porque eu tenho muita necessidade de só eu fazer as coisas, né? Daí eu não conseguia só andar a pé, não conseguia, porque eu tenho problema de coluna, né? Eu fui operada. Daí sempre que eu vinha pra cidade, eu tinha que pegar um carro pro daques, né? Que daí eu não consigo andar muito, né? E daí ele encarece um pouco pra família lá daí? Mas pra mim é muito bom isso aí também, né? O bom do transporte auxilia? É, auxilia bastante. Continuando aqui do terminal rodoviário, essa senhora está aqui, está guardando ônibus? Sim. E é importante voltar hoje o transporte ou não? Com certeza, pra gente é bom demais. Tá bom, tô bem satisfeita aqui de ter voltado ônibus. Primeiro que a gente vai bem, resolve nossas coisas, sem ter que estar pedindo carona pra alguém e eu não tenho carro, meu carro é ônibus. Mais uma pessoa por aqui falando pra gente sobre a volta do transporte coletivo urbano em Videira. Tudo bem? Bom dia, seu nome? Patrícia. Patrícia, gostou que voltou o transporte ou não? Sim, né? Que a gente que precisa, né? A gente que não tem carro, que tem que trabalhar, né? É bom, né? Só espero que a população tenha consciência e continue se cuidando. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.